Para apresentar Fabiano e sua turma, o regional tão querido, tão aplaudido aqui nessas três semifinais, para os aplausos ainda maiores agora, o regional Chorando no Rio, formado por Andréa Ernest Dias, a flauta, Rui Alvim, Clarone, Luiz Felipe Lima, violão, sete cordas, Beto Casis, percussão, e a estrela do choro, Luciana Rabelo, Cavaquinho, Celsinho Silva, o pandeiro, Cabelinho no Reco-Reco, Hércules na caixa, Dininho no baixo, e o compositor, o próprio Mário Seve, ao saxoprano. Mário Seve, ao saxoprano. Mário Seve, ao saxoprano. Mário Seve, ao saxoprano. Música 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 Música